Parabéns para a van, parabéns para a van, 36 anos, são 36 anos. Pessoal, olha só a caixa da van que eu recebi cheia de desafios. Bom, desafio número 1 tá aqui ó, uma boa festa tem comida. Então pra começar, coma esse bolo sozinho em até uma hora. Desafio 2, estoure todos os balões dentro de um deles a um pendrive. Então, ó, tá aqui ó, localizado o pendrive. Vá até uma loja van e leve esse pendrive, nele é uma música especial. Coloque pra tocar dentro da loja da van. Festa com o véio é de roupa nova, e na van que se comemorou, senti no bolso aquela alegria. Ei, pessoal, pessoal, bacana, no dinheiro, ei, todo mundo aqui. Um segundo, olha o desconto, mas que descontam. Eu perguntava, é só esse mês? Aniversário, é só esse mês? Os meus seguidores têm ofertas exclusivas acessando o link avan.me barra carioca.